Sejam bem-vindos, sou os telespectadores. Temos já aqui imagens do campeonato, o primeiro dia do campeonato da Europa de Júri, edição 2007. E temos um combate bastante aguardado pelos portugueses. A nossa tão conhecida tal Monteiro, na final, com a atleta francesa. E vemos a atleta portuguesa já com o Sonaghi, com o Sonaghi, um ataque bastante forte. E apontando, a atleta portuguesa tal Monteiro de Kimono branco. E vemos aqui um grande plano de António Matias, seu treinador. As atletas vão estudando nas pegas. A atleta francesa procura, já muito conhecida também do Júri de Tal Monteiro. E agora mais um, só D, uma técnica em que tal Monteiro é bastante forte. Vemos aqui os treinadores bastante preocupados. Relembramos, senhores telespectadores, que Thelma Monteiro é defensora do título de campeonato da Europa para a categoria de menos 52 kg. Mais uma vez, Thelma Monteiro tenta apagar. E agora um com o Chiquita Osh e uma técnica de braços, que acabou quase por não sortir. a não conseguir qualquer desequilíbrio da atleta francesa. e portanto a não conseguir pontuar. Pensamos que Thelma Monteiro é dominar o combate claramente. Mais, fazer mais ataques a ter o domínio do combate. Agora que passaram, que passou um minuto de combate. António Matias vai dando instruções, mas até uma para ter atenção à pega da francesa. Portanto, também fisicamente muito forte. E mais um ataque de Thelma Monteiro. E agora, um catagruma à esquerda técnica em que é muito forte. Mas, aqui como há haver uma ligeira interrupção do movimento, já nem sequer poderia pontuar neste ataque. O árbitro manda a Dzemmaté. A Lava Japonesa para parar o combate. Os atletas voltam ao centro. Esta atleta, agora uma tentativa também de um ataque da atleta francesa com a mão direita. A procurar entrar em catagruma. Mas a não conseguir sequer desequilibrar a nossa atleta portuguesa. Thelma Monteiro, muito calculista. Está mais uma vez a tentar dominar a pega. Um só de e quase que conseguia pontuar. Como viram, o árbitro lateral a considerar a técnica dentro. Portanto, se tivesse pontuado, contava ponto para a nossa atleta. E agora que passaram quase dois minutos, Thelma Monteiro, de facto, agora a ter o completo domínio do combate, a atleta francesa muitas vezes desequilibrada. Quase, 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 quase que Thelma conseguia projetar agora num contra-ataque. Mais uma vez, as atletas vão procurando conquistar as pegas, que é uma... É mais uma vez um só D de joelhos de Thelma Monteiro. pensamos que Thelma está, talvez, a fazer a técnica longe de mais da sua adversária, por isso nem sequer está a desequilibrar convenientemente. O atleta, o treinador português, António Matias, a avisar a atleta portuguesa para ter cuidado por causa dos castigos. e agora a controlar completamente o braço direito da atleta francesa. Nisto é que está uma montéria muito forte. Aí está a atleta francesa até a dar todo o custe de ir ao braço. Acaba por fazer um ataque em Sonaghi, mas também com um pouco de efeito, nem sequer desequilibrou a atleta portuguesa. mais uma vez as atletas vão muito calculistas nesta fase do combate. Lembrando-nos que é uma final, os atletas não gostam de cometer qualquer tipo de erro. A atleta portuguesa mais uma vez com o seu sodeia muito forte. Pensamos que talvez com o braço será difícil até o Monteiro conseguir projetar a atleta francesa. muito embora estes ataques vão contando vão contando e poderá muito bem poderá eventualmente até a atleta francesa ser castigada por falta de combatividade. A atleta francesa vai tentando e agora um ataque e a atleta portuguesa a pontuar a atleta portuguesa está o Monteiro a conseguir ir no início a fazer um tegruma acabou por fazer um movimento mais eficaz arrastando o atleta para o chão e o árbitro a dar a pontuação de Yuko uma vantagem que embora não sendo a vantagem mínima uma vantagem já muito confortável para fazer agora a gestão do combate. Repare-se aqui outra vez acabou por ser um um Kushi Chiquita Oshin então o Monteiro é muito forte neste movimento agora pensamos até por uma questão estratégica até o Monteiro poderá perder algum tempo aqui no chão muitas vezes as atletas nesta fase do combate não estão propriamente preocupadas em mobilizar ou em ganhar o combate no chão com luxação ou através de um estrangulamento mas sim fazer fazer com que o combate vá desenrolando vão ganhando ali uns segundos preciosos para a gestão do combate para se aproximarem do final pensamos que agora a atleta francesa irá arriscar mais Thelma terá que ter cuidado com estes e a considerar mais um ataque fabuloso Thelma Monteiro quando parecia que poderia ser castigada Thelma a levantar-se rapidamente e ainda conseguiu projetar em Kushi Kataoshi em coca vantagem mínima no Judo de facto não só Thelma Monteiro está a ganhar como ainda consegue repare-se quando parecia quase perdida dos joelhos Thelma não parou de puxar e conseguiu a vantagem mínima 50 segundos mais uma vez a atleta francesa quase que conseguia quase que conseguia dominar a pega mas está a montar a perceber-se e já com muita experiência destes palcos a aproveitar-se exatamente do movimento da sua opositora e a contra-atacar uma pausa para arranjar-lhe os kimonos estão a entrar na fase decisiva nos últimos praticamente a 40 segundos do final Thelma Monteiro tem tudo vamos ver se conseguirá ou não revalidar o título de campeão da Europa a atleta francesa vai entrar numa fase de cometer muitos riscos não tem nada a perder Thelma Monteiro com certeza que está porcavida mais uma pausa os atletas voltam ao centro e agora 30 segundos nos finais Thelma Monteiro com a sua pegada direta é muito forte puxa aqui Itaoshi mais uma vez e por pouco que não desequilibrava novamente a atleta francesa a atleta francesa irá agora com certeza correr quase para Thelma Monteiro Thelma volta a pegar final 15 segundos Thelma Monteiro agora vai arriscar muito pouco com certeza praticamente a tentar um cata gruma a 6 segundos do fim 5 segundos do fim e Thelma pode ser castigado é exatamente a instrução que lhe dá António Matias mais um ataque e mais uma magnífica vitória de Thelma Monteiro bicampeão da Europa da categoria de 52 kg a ganhar a Larriza a atleta francesa muito muito forte